Olá crianças, meu nome é Mônica e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês uma historinha bem legal. Nós vamos falar hoje sobre o cuidado de Deus através de pessoas especiais que estão ao nosso redor. Vocês sabiam que o Papai do Céu sempre nos mostra o seu amor e o seu cuidado com pessoas que estão do nosso lado? Crianças, nós vamos falar sobre a história de Gessé. Gessé era o pai de Davi, vocês sabiam? E Gessé era um papai tão amoroso, tão cuidadoso com seus filhos. Essa história está registrada no livro de 1 Samuel 17, 17. Peçam para o Papai e a Mamãe verem para vocês, tá bom? A tia sabe que às vezes vocês se sentem um pouco chateados e um pouco tristes quando o Papai e a Mamãe precisam sair para trabalhar. Sabe o que acontece? Papai e a Mamãe precisam sair para trabalhar para poder comprar aquele cobertor quentinho que vocês gostam. E até mesmo o seu lanchinho, né? O suquinho gostoso, o bolo de chocolate. Por isso o Papai e a Mamãe precisam se ausentar para poder ganhar esse dinheiro para comprar comidinhas gostosas. Pãozinho. Vocês gostam de pão? Hum, a tia ama pão. Hum, um pãozinho gostoso assim, ó. Que nem esse, muito delicioso, né? Então, crianças, Gessé, que é o papai que a tia está contando a história, o papai de Davi, vocês lembram? Gessé estava preocupado com seus filhos. Os seus filhos tinham saído para fazer trabalho no campo e ele estava preocupado. Como que os seus filhos estavam? Os filhos estavam com fome. Então, Gessé pediu para que Davi levasse uma cesta de pão para os seus irmãos que estavam trabalhando no campo. Olha que legal! O papai Gessé se preocupando com seus filhos. E é assim que o Papai do Céu demonstra o seu amor por nós. O Papai do Céu, ele envia o papai e a mamãe para cuidar de você. Uma vovó que fica com você, que te dá bastante carinho. Titio e titia. Pessoas que estão ali do seu ladinho para mostrar o amor de Deus por você. Não é legal? Então, crianças, é assim que o Papai do Céu demonstra o seu amor por nós. Através da nossa família. E como é bom isso, não é? Vamos agradecer ao Papai do Céu por esse cuidado que ele tem conosco, enviando pessoas para nos amar e nos cuidar. Nos proteger sempre. Vamos orar? Vamos todos agora juntar as mãozinhas, fechar os olhinhos e agradecer ao Papai do Céu. Tá bom? Papai do Céu, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus de amor. É um Pai muito amoroso, que está sempre cuidando de nós e da nossa família. Obrigada, Papai do Céu, por enviar pessoas ao nosso lado para cuidar de nós, para nos dar o carinho que nós precisamos. Nós te amamos e te agradecemos. Amém! Amém, crianças! Gostaram da história? Espero que sim! E eu espero que vocês amem ao Papai, a mamãe, as pessoas da sua família que estão aí oferecendo amor e carinho e cuidado com vocês. Um bom domingo e até mais! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho